Que lindo! Gostou, amiga? Comprei lá em portuguesa. Lindo. Tava esperando a portuguesa. É lindo mesmo, que é a segunda vez que eu ouço isso. É portuguesa. Ainda sou snob, né? De mandar um viajante. Salve, galera! Estamos começando mais um podcast Lança Brabo. O nosso podcast pra trazer pessoas incríveis de várias áreas do entretenimento e outras coisas. E hoje a gente não tem uma pessoa de entretenimento. Temos uma pessoa da política aqui pra conversar comigo. E com a mulher, Andresa Delgado. Sempre um prazer também. Salve, galera! Que responsa, hein? Que responsa, que responsa. Tô, assim, com uma ansiedade boa. Porque aqui, pessoalmente, é a primeira pessoa da política que eu entrevisto na minha carreira, eu acredito. Então, tô feliz aqui. E não apenas uma pessoa da política. Que a gente tem aqui a vereadora mais votada do Brasil em 2020. A presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara daqui de São Paulo. E a primeira vereadora transgênero eleita aqui na cidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Erika Hilton. Muito obrigada. Que mulher. A gente tava elogiando ela nos bastidores. Falando o quanto ela era perfeita, linda. A gente faz a cabeça profissional. E aí depois... Que mulher. Linda, bonita, maravilhosa. Erika, seja muito bem-vinda. Obrigada, meu bem. Obrigada por aceitar esse convite. Imagina, obrigada a vocês por me convidarem. Prazerzão estar com você aqui, de verdade, de coração. E eu acho que pra começar, eu queria que você se apresentasse pro nosso público. Te falar suas pautas e suas reivindicações aí na nossa política. O que você faz por nós, diariamente? É desafiador. Bom, então eu sou Erika Hilton. Uma mulher negra, transvestigênero. E como gosto de dizer, num termo cunhado por mim. Por Indianária Siqueira, do Rio de Janeiro. Sou uma ativista dos direitos humanos desde sempre. Estudei gerontologia na Universidade Federal de São Carlos. E agora estou vereadora da cidade de São Paulo. Tendo sido a mulher mais bem votada no Brasil nas últimas eleições. Estou à frente também da Comissão de Direitos Humanos. E atuo em prol dos nossos direitos. Da dignidade humana, do respeito, da equidade, da participação das mulheres na política. Do combate ao racismo, a LGBTfobia. É uma luta interseccional, né? Que não se restringe apenas ao corpo de mulher negra e travesti. Mas a um modelo de sociedade mais inclusiva. Mais abrangente. E que entenda e respeita todas as vivências e as existências. Então eu acho que é um pouco disso. E como é que tem sido seguir a carreira política no contexto que a gente está hoje, né? Porque a gente está vivendo em um momento em que tudo isso que você defende é muito perseguido. Tudo isso que a gente defende, tudo que a gente é, é muito perseguido, muito atacado. Como está sendo especialmente nesse momento do Brasil, nesse momento da história. É sempre muito difícil quando a gente vai pensar o corpo, este corpo ocupando um espaço na política. Que é um espaço ainda tão patriarcal, tão racista, tão misógino, tão violento, tão LGBTfóbico. Mas sem sombra de dúvida alguma, com essa polarização e com este cenário político que nós nos encontramos. Essa realidade fica ainda mais pior. E a gente se vê, inclusive, ameaçada. Eu precisei mudar minha rotina de vida pra conseguir exercer o meu mandato, que fui eleita de forma democrática. Porque o meu corpo incomoda. E porque existe neste país um presidente que elegeu as mulheres, a negritude, as LGBTs, como inimiga número um da nação. Estimulando aquela violência estrutural que estava ali, existente, mas até um tanto quanto adormecida. A gente até pensou que estávamos saindo deste lugar pra ir pra uma sociedade mais progressista. E, de repente, nós temos um retrocesso de alguém que vai lá e encoraja a violência e os ataques contra estas pessoas. Isso não seria diferente sendo eu uma parlamentar. Até porque, quando me torno uma parlamentar, o nível de visibilidade, ele também aumenta. E a violência e os ataques também aumentam. Isso no âmbito do pessoal. Agora, quando a gente pensa em projetos, quando a gente pensa em trabalho legislativo, a gente também tem uma resistência muito árdua dentro das casas legislativas do Brasil neste momento. Porque é, os conservadores e os bolsonaristas e essa trupe miliciana da política estão tomando o parlamento e têm tentado retroceder todas as pautas. Não só as pautas das quais eu estou inserida, mas uma série de outras pautas. Então, sem sombra de dúvida, este é um momento muito duro, muito triste, muito cruel da nossa história. E fazer política com as pautas que eu carrego para os grupos sociais que eu represento tem sido um baita desafio. Mas é isso também. Os desafios estão aí para serem vencidos, para serem superados. E a gente vai vivendo, vai tocando, vai fazendo e acontecendo, né? E ser desafiado é uma coisa que vocês já sabem, né? Que você está acostumada. Só um parentesinho. Eu vi que você já ia engatar a pergunta aí, né? Mas isso que você falou sobre a gente estava sentindo que a gente estava avançando e que a gente estava conseguindo ser mais segura, né? Sendo as pessoas que a gente é. Eu tive uma professora no cursinho, cursinho Mafalda, cursinho popular, um beijo, pessoal do Mafalda, que ela dizia que a gente não está passando por uma onda conservadora. A gente passou por uma onda progressista. A gente vive num mundo conservador, né? E a gente, por ter crescido meio que nesse ambiente mais progressista, a gente acha que o mundo está piorando. Mas não, ele só melhorou um pouco e agora está retrocedendo. É isso. Exatamente isso. Pesado, né? Érica, você não começou exatamente agora na política, né? Ainda tem um tempinho. Você passou por outro mandato, né? Que foi o mandato coletivo. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Todo mundo quer ouvir sobre essa experiência, né? Porque eu já falei muito sobre essa experiência em vários lugares que estive e que, de fato, foi uma experiência importante para que eu pudesse entender como se dá. Porque eu era uma ativista, eu era uma militante, eu era uma estudante, né? Eu já tinha uma atuação na vida política, não só institucional. E eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem que política não necessariamente é a instituição, fazer político se dá das mais diversas maneiras. Entre elas, também estar filiado a um partido, também ocupar um cargo institucional. Mas não é essa a única forma de fazer política. Então, a minha experiência foi importante porque entendi como se dava a política institucional, dentro de um espaço institucional. Mas não foi aquilo que eu esperava. Eu entrei em um projeto que depois, dada a sua composição, inclusive essa é uma oportunidade de fazer uma retratação, porque no Roda Viva a minha fala ficou um tanto quanto parecendo que eu achei que todo o projeto não funcionou. E, na verdade, não é isso. O que eu acho foi, a ideia foi ótima, o projeto, inclusive, inspirou outros projetos, mas a composição foi péssima. A composição foi ruim. As pessoas escolhidas não foram muito bem escolhidas. Então, assim, a minha experiência foi um tanto quanto frustrante, porque eu me vi, de repente, em um espaço onde eu tinha inúmeras expectativas e onde eu achava que seria incrível e fantástico com pessoas que tinham ideologias e vivências muito distintas e prioridades também muito distintas das minhas e que eu não acho que é uma questão que dá para se negociar porque as minhas prioridades estão em volta da humanidade e humanidades são inegociáveis. Então, eu acho que, para o meu aprendizado, para agora estar vereadora, foi importante. Mas, para aquilo que eu esperava, foi péssimo. Aproveitando e não querendo entrar em polêmica, voltou um debate, né, muito das candidaturas coletivas. Você continua com a mesma ideia de acreditar que isso é um modelo de fazer política ou você acha que, pensando na sua experiência, que não dá certo? É melhor... Não, não. Eu acho que este é um modelo. Inclusive, eu disse, né, a minha experiência ajudou com que outros modelos como esses existissem. E eu acredito nesta forma de fazer política. Inclusive, vejo por aí mandatos coletivos que têm atuações bafos, incríveis. A questão é quem faz parte desses mandatos. Como se compõem esses mandatos. Se eu for colocar um mandato coletivo com mulheres que têm o mesmo alinhamento, que têm a mesma visão de mundo, que partem do mesmo lugar, eu acho que isso é fantástico. Isso é uma maneira de hackear também esse espaço. É muito difícil uma pessoa sozinha conseguir uma quantidade de votos necessária. E aí, se essa reforma que estão tentando fazer eleitoral for aprovada e mudar tudo isso, vai ser cada vez mais difícil. Mas esta é uma maneira de hackear. Só que a gente precisa hackear entendendo com quem eu componho este projeto. A ideia é ótima. A ideia funciona. Eu acredito nessa ideia. Eu acredito nesse modelo. O que na minha experiência não funcionou foi a composição. Então, eu acho que, inclusive, se eu pudesse dar uma dica, quando as pessoas pensarem em mandatos coletivos, elas tenham responsabilidade, cuidado com quem elas estão convidando e chamando para comporem esses mandatos. Porque eles podem ser potentes. Desde que a composição tenha alinhamento. Perfeito. Eu, pessoalmente, não vi essa entrevista no Roda Viva. O que deu de errado nessa composição? Quais foram os conflitos que aconteceram? A Andresa falou, não querendo entrar em polêmica, eu já entro na polêmica aqui. Exatamente. Mas que não é uma polêmica. Porque eu não tenho questão de falar sobre isso, né? A questão exatamente são essa falta de alinhamento. São pessoas que são... Você levar para um grupo mulheres brancas com pensamentos transfóbicos, burgueses, com uma ideia completamente fora da visão de mundo do que nós acreditamos. Pessoas que não estão alinhadas nem mesmo pelos próprios partidos. Ok, é interessante um pluripartidarismo. Eu acho isso rico. Eu acho que isso, inclusive, fortalece a democracia. Só tem que esse pluripartidarismo, no mínimo, tem que ter algum tipo de alinhamento. Não pode se tornar uma ringa. Não pode se tornar um espaço de combate. E foi isso que aconteceu. E aí acabava que vocês não conseguiam se alinhar entre si para... Exatamente. Mas as coisas aconteceram, né? Exatamente. E nós temos visto aí o que está acontecendo agora. Na semana passada, a Folha de São Paulo mostrou trocas de fechaduras, etc. Enfim, o conflito ainda é existente. Mas também tem bastante... Você falou de algumas experiências. Tem acompanhado algumas experiências legais. Boas, incríveis. Experiências que deram super certas. E que eu admiro e aprendo, inclusive, com elas. Para não ficar traumatizada, inclusive. Mas que funcionam. Porque as pessoas estão alinhadas. Porque as pessoas têm o mesmo propósito de mundo. Porque as pessoas experimentam, vivem e enxergam a política da mesma maneira. E não vão ficar se degladiando por uma coisa de ego. Porque o nosso propósito é construir um espaço político e uma sociedade boa para todo mundo. Eu não quero protagonismo. Eu quero políticas públicas. Eu quero apresentar os meus projetos. E muitas vezes tinha até uma disputa de protagonismo na minha experiência. Então, assim... Projetos que funcionam, eu aprendo e olho. Mas a minha experiência, não com relação ao projeto. Não é o projeto. Mas é a composição. As pessoas que foram escolhidas. Não dá para você estar num espaço com alguém que não acredita na sua existência e na sua humanidade. Exatamente. E falando ainda nessa questão da carreira política. Você sofreu um atentado. Dentro de uma correlação que a gente tem visto várias outras pessoas trans. Mulheres trans, travestis. A gente viveu o caso Marielle. Que nos atravessou de uma maneira... Pessoalmente falando, esse caso me atravessou de uma maneira muito pesada. Inclusive a forma como eu pensava política e como eu me comportava. E como é que foi isso? Porque, enfim... A gente, inclusive, acha muito importante você estar nesse espaço aqui do Lança Braba. Exatamente para a galera conhecer o seu trabalho. E saber e acreditar que existem pessoas muito importantes tocando uma política séria. Sim, foi uma coisa assustadora. Porque nós nunca tivemos relatos de que algum parlamentar tenha sofrido uma tentativa de invasão ao seu gabinete dentro de uma casa legislativa. Isso realmente mostra o quanto nós somos vulneráveis ao ocuparmos a política e o quanto as instituições ainda são omissas no que diz respeito à nossa proteção. Marielle é um exemplo disso, né? E eu tive uma tentativa, sofri uma tentativa de invasão do meu gabinete dentro da Câmara Municipal de São Paulo por uma pessoa que depois foi apoiar vereadores bolsonaristas, né? Na frente da Câmara, em um outro momento. E isso exatamente é uma coisa muito preocupante. Porque demonstra o quanto nós incomodamos e o quanto esse ódio, ele não tem limite. E o quanto nós corremos riscos por querer fazer a diferença. E o quanto esse ódio é material também, né? Ele passa da internet, ele chega em vocês. Super, 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 super. Então foi uma coisa que me deixou muito assustada. Eu trabalho até hoje no gabinete com portas trancadas. Pedi pra colocarem uma porta de vidro na frente da minha porta pra que a gente pudesse manter ela trancada e pudesse ver as pessoas que estavam chegando. Houve um outro episódio de um funcionário do próprio RH da Câmara que, em surtos, ameaçou ir ao gabinete e etc. Que foi uma coisa também assim que deixou a gente muito assustada. Porque, gente, um funcionário da própria casa, como assim? Pois é, isso aconteceu. Então são situações que mostram o quanto nós temos que falar. Se a gente pensa, por exemplo, Thalília Petroni, uma deputada que não pode voltar pra sua cidade, que não pode voltar pro seu estado, porque é constantemente ameaçada e é ameaçada por ser mulher, por ser negra, por defender os direitos humanos, por defender as pautas sociais, por não estar corrompida com esta visão hegemônica de sociedade, que é uma visão horrível, que é uma visão que coloca os nossos corpos em um lugar que eles não deveriam estar. Então esta é uma situação que não aconteceria com um homem branco, mas que acontece corriqueiramente com aquelas que, para aquele espaço, jamais deveriam estar ali. A política olha pro nosso corpo e pensa, mas por que elas não estão limpando a minha casa ou servindo aos meus fetiches numa esquina de prostituição? Quem permitiu que elas entrassem aqui dentro? Cadê o nosso projeto de morte contra essas mulheres que falharam? A gente tinha jurado matá-las. Elas não deveriam estar aqui. E aí nós sentimos este ódio constantemente através desses episódios. Não, com certeza, com certeza. E como que você decidiu seguir a carreira política, né? Porque é uma coisa que não vem do nada. Eu imagino que você já tivesse essa vontade de mudar as coisas, essa vontade de fazer com que as coisas sejam menos difíceis para as pessoas, para as pessoas que você pode transformar essas vidas, menos difíceis do que foi para você. Como foi essa coisa de decidir seguir nesse caminho? Bom, eu sou uma travesti que fui expulsa de casa aos 14 anos de idade e precisei viver da prostituição a minha adolescência inteira. E vivendo da prostituição e expulsa, precisando inclusive dormir em calçadas muitas vezes porque não tinha para onde voltar, eu fui entendendo com o tempo que esta realidade a qual o meu corpo é inserido não é uma realidade natural, é uma realidade construída. E quando eu vou tendo conhecimento de uma política, de um empoderamento, de um texto que me traga algum tipo de reflexão, é daí que nasce não uma vontade de fazer política dentro das instituições, mas uma vontade de fazer política ao meu modo, como eu podia fazer nas esquinas, como eu podia fazer depois quando eu fui fundar um cursinho pré-vestibular para transexuais e travestis no campo da USP em São Carlos, que era dizer, nós podemos ser e existir de outras formas. Eu não posso acreditar que eu só tenho a prostituição como única alternativa de existência. Eu sempre fui uma ótima aluna, eu cresci em um lar super amada, protegida, cuidada, com referenciais de humanidade. Quando roubam a minha humanidade é que nasce a minha vontade de fazer política. E aí quando eu vou para São Carlos estudar, e aí eu vou entrar no movimento estudantil, e eu não achava que eu tinha que fazer política institucional, porque eu achava que esse era um espaço corrupto, de mentira, suja, etc. Meu negócio era estiar cartaz, dar griteiro, dar militância, militância, militância. Mas eu fui começando a ter muitas dificuldades por não ter uma representante que ouvissem as minhas pautas, que levassem aquilo que eu achava como essencial dentro daquele lugar. E eu preciso da instituição para que as coisas aconteçam. E aí eu fui entendendo que não era um desejo, não era uma necessidade, era uma urgência. Era preciso que houvessem vozes que acreditassem nas minhas dores, que houvessem vozes que levassem a visão de mundo que eu tenho para frente, que houvessem pessoas que se comprometessem com as minhas políticas que eu estava fazendo na base, dentro das casas legislativas também, para que isso se tornasse em políticas públicas. Porque uma coisa é o que eu faço aqui no território, com essas travestis, com essas manas pretas, com essas bichas, com esse sapatão, nananã. Outra coisa é aquilo que vira uma política de Estado. É aquilo que vira uma política de cidade que eu sozinha não consigo abraçar, mas que através de uma política de Estado eu consigo chegar naquele outro lugar. Então foi através destas reflexões que eu fui entendendo. Então tá, eu sou uma liderança, eu tenho uma respeitabilidade entre as minhas, eu tenho uma construção sólida de base que eu posso levar adiante e transformar isso em um projeto político grande, em um projeto político transformador. Ainda que a princípio eu não quisesse, eu me senti chamada. E era necessário e urgente que nós ocupássemos aquele lugar. E foi assim que eu fui entrando na política. Hoje amo fazer política, hoje adoro estar nas instituições, acho que eu provoco, acho que eu incomodo, acho que eu causo, acho que eu meto um dedão lá naquela ferida que eles não querem olhar. E isso pra mim é importante, porque isso pra mim é fazer política. Isso pra mim é o que me move. pensar que é possível, através deste lugar onde eu ocupo, levar um mínimo de dignidade, um mínimo de resposta às angústias das pessoas que eu senti muito no meu próprio corpo, na minha própria carne e que trago comigo quando penso o que é fazer política e o que eu estou fazendo neste lugar, que não me quer, inclusive. Érica, pensando um pouco nessa coisa e nesse trabalho, o jeito que você amarra todo o jeito de você fazer política, eu ouvi certa vez de você falando assim, o meu gabinete, ele não está só nesse lugar da instituição, que é um lugar quase que quadrado, né? A gente está em outras frentes. E aí você é uma mulher que você fala de reality show, você fala de música, você está nas revistas e o jeito de você mostrar e fazer política, assim, é muito autêntico, cara. Eu acho isso muito importante, principalmente pra essa geração, que é a geração da Evelyn. É brincadeira minha, que é a nossa geração, que a gente consome muito TikTok, o jeito de consumir política é diferente. Fala um pouquinho disso. Isso é importante, porque isso é uma forma, acho que nessa entrevista que você leu, eu inclusive dizia que o meu gabinete seria um rebuceteio. Eu chamei de rebuceteio, não em referência necessariamente ao rebuceteio das mulheres lésbicas, mas a essa concepção mesmo de furdunço, de bagunça, de coisas misturadas e etc. Porque eu acho que é sobre isso, né? Ter aqueles corpos negros, travestis, ou andando e transitando por aquele lugar, significa, sim, uma mudança dessa caixinha quadrada que é a política e que se propõe a ser a política. E a gente não precisa ser assimilada pelos espaços. A gente pode estar nos espaços e dar a nossa cara, fazer do nosso jeito. Não é porque eu sou política, sou vereadora, que eu tenho que ser quadrada. Não me cabe esse lugar quadrada. Eu sou jovem, eu sou uma travesti, eu vim das ruas, eu tenho vivência com as bases, e eu não vim de uma herança política, eu não sou filha de político. Então eu tenho uma personalidade, uma construção antes de chegar na política. E aí quando eu chego na política, e eu também entrego beleza, desculpem, elas vão ter que aceitar, eu sou convidada pra pousar pra algumas revistas, pro Retorno da L, pro Brasil, Bob Wolfson e etc. E isso me abre um nicho de contato e comunicação com uma galera que não necessariamente quer ouvir o que a Erika Hilton, vereadora ou presidenta da Comissão de Direitos Humanos, está falando na TV Câmara. Aquela coisa que a galera olha e fala, ai que saco, que porre, que tédio, que linguagem escrota. E realmente uma linguagem escrota, porque não querem que as pessoas entendam e acessem aquele lugar. Mas eu não posso dizer, ai tá bom, as pessoas não acessam, não entendem, então é isso, eu sou aqui vereadora, vou ficar aqui... Vamos falar de outras coisas. Vamos falar de moda, vamos falar de música, vamos falar de reality show, vamos falar de maquiagem, vamos falar de roupa, vamos falar de close. Vamos dar close nas capas das revistas, sim. Porque aí eu começo a me conectar com uma galera que quer olhar o que a vereadora está falando, mas porque a vereadora também entrega a unha, entrega a pele, entrega não sei o que, e esses outros atrativos que chamam a atenção dessa galera, que vai vir olhar pra mim com interesse neste lugar, mas que quando se deparar comigo vai ouvir falar de política, vai ouvir falar de uma visão de mundo, vai ouvir falar assim, nós podemos falar de close, de beleza, de música, de funk, de reality show, do que a gente quiser, mas de uma forma politizada, de uma forma olhando como isso permeia as nossas existências, como isso atravessa a nossa vida. Exatamente, porque tudo é político. E a gente pode fazer política de uma forma mais gostosa, de uma forma menos quadrada, menos cis, hétero, branca, que é a forma tradicional de se fazer política. Então é assim que eu penso. E acho que isso é uma isca, uma isca do bem, uma isca importante. Vem a juventude, vem a galera olhar, ah, quero olhar por este viés. Mas aí de repente vai se deparar com uma série de questões que talvez eles não fossem querer se interessar se tivesse sido dita por uma outra forma. Mas como está sendo dita aqui na revista Vogue, está sendo dita aqui na Elle, está sendo dita aqui com um monte de outras coisas no meio que não é necessariamente política, a galera se interessa. E aí abre pra mim um leque de diálogo com uma galera jovem, com uma galera que não está antenada necessariamente na política, mas que tem anseios, que tem sonhos, que reconhecem a sua realidade através daquilo que eu estou falando em um momento de dar um close. É uma legenda de uma foto de carão, porque as pessoas amam carão. Você mostra a política, ninguém está nem aí. Que você já traz ali uma reflexão, você já traz ali um convite a se pensar em alguma coisa. E isso pra mim é importante. Isso pra mim significa a renovação política. Fazer política por outros meios. Fazer política de outras formas. Sem perder a profundidade, a seriedade e aquilo que nós estamos nos propondo, mas sem ser cafona, vinda de chato. Porque a política é cafona e ela não precisa ser cafona. E a política é muito dominada por essa estrutura que você citou mesmo, essa estrutura masculina e cis, branca e toda essa questão. E como foi pra você chegar nesse ambiente? Quais foram os primeiros desafios que você teve adentrando nesse ambiente cheio de homem branco, cis, hétero? Porque quando a gente se depara com lugares assim, a gente fica incomodada. Tipo, é quase um, o que eu estou fazendo aqui? Porque você sente que você não é bem-vinda. Como que é pra você, como foi pra você chegar nisso e como que é pra você viver nisso hoje em dia? Normal. Mais um dia da minha vida. Não tenho muito o que dizer. Acho que o mais incômodo é pra eles. Eu vivo em uma sociedade que é dominada por homens brancos e cisgêneros e que eles estão em todos os lugares e que parecem que tudo é deles. E eu aprendi pra sobreviver, inclusive, nas ruas a ter que ser resiliente, a ter que ignorar o que a presença deles representam. Então eu entro e digo, bom, vocês até podem achar que eu não deveria estar aqui, mas eu só não estou aqui como estou aqui com uma mulher mais bem votada. Então vocês precisam me engolir. Vocês vão ter que lidar comigo, com a minha presença, com o meu close, com a minha estética, com as minhas assessoras, com o meu projeto político. E isso pra mim é mais um dia. É claro que isso também está ligado a toda aquela violência que eu já retratei anteriormente. O tempo inteiro são ataques, o tempo inteiro são tentativas de boicote, o tempo inteiro são tentativas de derrubar os meus projetos, o tempo inteiro. Mas que isso faz parte desse lugar. Isso faz parte de como eles pensam a política e de como eles se sentem dominadores, de como eles se sentem donos. Eu tento não me deixar absorver por essa atmosfera negativa e ruim e tento construir, tento fazer relações, tento levar adiante. Mas assim, é mais um dia de trabalho em uma sociedade que infelizmente é constituída pelo um viés cis, hétero, normativo e branco e que nós que estamos fora desta caixa temos que todos os dias aprender a como sobreviver, a como ser resiliente, a como resistir, sair pela tangente para não morrer e dar continuidade na nossa luta. Érica, eu tenho um tema aqui para você que eu ia fazer a boazinha, mas eu acho que é muito importante aproveitar a sua existência aqui nesse podcast para a gente tocar num assunto muito importante que é sobre feminismo. Você se considera uma feminista interseccional? Eu considero uma feminista interseccional, transfeminista. como é para você olhar o feminismo no Brasil e as feministas brasileiras e ver que existe infelizmente um projeto anti-pessoas trans, anti-puta, anti-mulheres negras, você acha que existe ainda um espaço para a gente disputar com essas pessoas ou a lata do lixo da história é o que reserva essas pessoas? Eu acho que como a gente falou interseccionalidade, eu acho que é as duas coisas, a lata do lixo está esperando por elas, mas é sempre importante também conseguir tentar um canal de diálogo, mas é muito difícil quando você quer dialogar com mulheres brancas, cisgêneras, burguesas, que aprenderam a ser feminista através de textos na internet. É muito complexo, porque na verdade quando nós falamos em feminismo radical nós estamos falando exatamente de mulheres acadêmicas que vivem uma bolha e que não sabem nada da vida, mesmo sendo mulheres. Nós encontramos essas mulheres na política também e eu gosto de fazer uma analogia muito boa. Nós da esquerda somos aquelas que para estes homens somos tratadas como as putas, aquelas que devem ser apedrejadas, mortas, só devem estar ali para usar, enquanto as outras serão as donas de casa. Eles vão oprimir, eles vão humilhar, mas vão levar o sustento, vão cuidar porque são as mães dos seus filhos. Esta é a mesma analogia que nós mulheres enfrentamos na política e a mesma coisa no feminismo. Eu lamento profundamente que hajam vertentes do feminismo que queiram colocar mulheres contra as mulheres. Eu lamento profundamente que hajam vertentes do feminismo que exclua e negue a existência profunda e doída de mulheres negras e transexuais no Brasil que são rasgadas pelo racismo, pelo feminicídio, pela transfobia, pela prostituição compulsória, pela violência porque nasceram e foram criadas a pão de ló do alto dos seus condomínios, das suas graduações e que acham que suas experiências individuais são capazes de formular aquilo que é o feminino ou mesmo o feminismo ignorando a multiplicidade e muitas vezes caindo dentro de um discurso raso que é o discurso biológico. Nós não precisamos de um feminismo que nos reduza a um discurso biológico. O patriarcado já fez isso muito bem. Lugares das mulheres são de procriação e de cuidado do lar atrelado à biologia. Não é preciso que nasça uma vertente feminista para dizer isso. É preciso que hajam vertentes feministas para dizer que o lugar das mulheres é onde elas quiserem e que as mulheres têm suas especificidades. A sua realidade não é igual a minha que não é igual a dela e nós todas somos mulheres mas cada qual temos as nossas recortes e todos eles são importantes. A minha dor não é maior do que a sua mesmo tendo sido diferente e para eu dizer da minha dor e da minha experiência eu não preciso anular a sua. Eu posso colocar todas elas no lugar e entender o que nos fortalece o que nos une. Nós somos mulheres diferentes mas em algum lugar nós temos ponto de encontro e é isso que me interessa. Estas ignoram completamente esta realidade. Então assim eu não sei nem se nós podemos chamar de feminismo. Me parece mais uma patologia da branquitude burguesa delirante e que mais uma vez quer sentir dona dos espaços e donas das discussões e são desonestas são desleais porque não são meninas pobres que nasceram na periferia sem acesso a informação sem acesso a buscar a informação são mulheres que optaram pela ignorância são mulheres que escolheram e com essas eu acho realmente que a lata do lixo é um caminho mais digno. E vamos trazer aqui o outro papo que é sobre reality show. Cara, você está sempre tipo BBB conta mais pra gente e outra coisa que outros reality shows você gosta ou é só BBB? Olha, eu nem gostava de BBB mas a pandemia fez a gente descobrir querida que a gente gosta de várias coisas eu sempre fui muito noveleira na infância mas não assistia mais novela voltei a assistir novela eu amo reality show agora eu já gostava RuPaul Masterchef mas BBB eu achava muito fútil eu também tinha uma coisa daquela galera mais acadêmica que fala prefiro ler um livro é, exatamente eu vou assistir BBB porque não, não, não imagina mas eu sou fuleira eu não tenho dessas coisas então sim na última edição do BBB o Big dos Bigs como ficou cravado eu estava assim e porque realmente foi um BBB muito marcante muito forte mas foi muito tenso de acompanhar foi muito difícil de acompanhar foi, foi mas também é sobre emoções brigas rivalidades matérias sobre tweets que você faz e essa loucura mas eu gosto de reality show eu não estou assistindo nenhum agora não, acho que eu não estou assistindo nenhum agora porque tinha um bagaceiro de férias com o ex assim da vida não, não consigo sério não consigo acho muita coragem desculpa quem assiste não estou aqui para julgar mas falando de mim eu acho que tem que tem que ter uma certa paciência uma certa disposição porque olha eu nunca nem assisti mas assim passando pela MTV aí você para um pouquinho você fala mas qual o sentido né que graça tem acho que se você acompanha de forma cronológica você vai ver um sentido eu nunca assisti você participaria? de um férias com o ex? imagina imagina meus ex são horríveis a não ser que fosse um de férias com o ex tipo jogos mortais aí de repente jogos morais eu até coparia e a gente estava conversando nos bastidores sobre não monogamia relacionamento como é que você anda? eu ando casada mas também um estágio de mudança da forma de me relacionar né eu venho até ontem num lugar mais monogâmico eu sou eu era ou sou não sei estou em tratamento uma mulher extremamente ciumenta e fui entendendo o quanto isso é prejudicial ruim as relações e o quanto também muitas dessas coisas estão atreladas a um viés cristão capitalista da propriedade privada da posse e etc então eu estou num momento em que eu estou flexibilizando mudando de patamar das relações e entendendo que o mais importante é o companheirismo a cumplicidade o amor a verdade a honestidade e que corpos são corpos né estão aí para serem curtidos vividos sexualidade e sexo estão aí para serem exploradas e que a gente não é muito cabível que as relações sejam verdadeiras e duráveis se a gente tentar reproduzir aquele modelo das capitanias hereditárias que nos foram ensinados tem que ser aqui isso não funciona isso não dá certo essa coisa de propriedade privada né exatamente e a gente tenta a gente quer porque a gente não foi sociabilizada lá em Marte a gente foi sociabilizada aqui ensinada que é assim que é ser a única que é ser amada e etc mas o que depois disso vai ficar né eu tenho observado as relações e eu sou uma pessoa que sou muito observadora gosto de observar e fazer análises antropológicas e etc e as relações elas vão se desgastando exatamente por conta da não liberdade da não possibilidade de se sentir eu amo você e talvez eu queira viver com você até o resto da minha vida mas eu não sei se eu vou ter tesão em você até o resto da minha vida tem um filósofo eu esqueci o nome dele agora mas a tese dele chama tiranias da intimidade recomendo que todo mundo leia inclusive esse texto que vai falar exatamente como a intimidade ela é tirana e como a intimidade ela vai destruindo aquilo que poderia ser bom e a gente tem que entender que casar morar juntos relacionar vai ter muita intimidade e como não deixar com que essa intimidade seja tirana e destrua coisas que podem ser muito boas a minha relação é muito boa e eu não quero que ela se perca por conta de tiranias da intimidade ou por conta de posse de coisas e quero viver também quero experimentar outras coisas quero que outros me despertem desejos você é jovem sou jovem sou sagitariana com ascendente em aquário uma porra louca do caramba entendeu travesti então eu quero poder viver e acontecer então esta tem sido neste momento a minha visão sobre as relações nada pra mim está escrito em uma fé você é hétero eu sou hétero para com esse tom para com esse tom senti um julgamento aqui tudo bem mas olha eu já fui casada com uma mulher lá atrás em outro momento inclusive porque como eu estava dizendo não acho que as coisas são escritas em uma pedra então tá sou hétero eu era hétero mas eu sempre pensei mas essas coisas são muito compulsórias né você é isso mas calma se eu não vou ali experimentar o outro como eu vou saber se eu sou isso se eu não sou isso eu preciso abrir e tive uma relação que não foi saudável não foi boa com uma outra amã né e aí eu realmente terminei a relação e pensei ah não acho que eu sou hétero mesmo acho que acho que pra dar certo acho que pra ter afinidade amor desejo atração e etc é por esse caminho que eu vou uma pena eu lamento muito peço aos astros que na próxima geração eu venha sapatona gastar de homem é castigo é porque a gente senta com ódio tem os seus desafios também estar entre mulheres mas os desafios de estar entre as mulheres são sempre muito menores e muito mais possíveis de ser resolvido do que estar entre os homens então infelizmente eu vim com esse pequena com essa pequena falinha presidenta 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 da comissão de direitos humanos da câmara dos vereadores né eu fui fazer a cabeça e eu fiquei a câmara dos vereadores né câmara dos deputados não é outra é outra como que isso rolou e que eita nós a dicção foi sequestrar hoje é como que qual é a sua atuação nisso hoje bom isso rolou com eu me candidatando e sendo eleita pro cargo de uma construção que se deu né também não foi assim mas me candidatei e tive a proeza de triste e louvável ao mesmo tempo de ser a primeira mulher negra da história do Brasil a presidir uma comissão em qualquer casa legislativa nenhuma outra sério sério que coisa violenta né exatamente por isso eu disse triste e louvável louvável porque estamos colhendo frutos louvável porque estamos caminhando estamos indo pra frente mas triste porque estamos em 2021 e nenhuma mulher negra sentou a presidência de uma comissão seja ela nas assembleias legislativas dos seus estados nas câmaras municipais de seus municípios ou na congresso nacional em Brasília então isso pra mim é uma coisa de muita honra de muita alegria e eu reverencio muitas minhas ancestrais por este lugar onde eu estou os meus passos vêm de longe já diria Jurema Werneck e é exatamente estar nesse lugar que simboliza que os meus passos vêm de longe porque estar nesse lugar significa que Sueli Carneiro Chica Manicongo Chica da Silva Dandara Benedita da Silva Angela Davis a nossa querida que eu estou esquecendo o nome dela agora Lélia Gonzales pelo amor de Deus Lélia Gonzales Beatriz Nascimento entre tantas outras vieram antes Teodosina que foi vereadora na Câmara Municipal vieram antes trabalhando atuando batalhando pra abrir esse lugar pra que hoje eu pudesse estar ali e é um desafio porque estar à frente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de São Paulo é lidar com os conflitos humanos da cidade de São Paulo que é uma cidade extremamente violenta com os humanos que não são aqueles humanos da casta né que são esta massa durante a pandemia também né que assumo a presidência desta comissão e a pandemia aprofundou a fome a miséria a violência contra as mulheres o despejo a pandemia levou pros cenários mais ruins essa realidade que nós estamos inserida então é desafiador é bem duro mas também é maravilhoso assim ao mesmo tempo porque a gente consegue conectar as bases a gente consegue organizar as nossas lutas a gente consegue organizar as nossas dores a gente consegue utilizar esse instrumento como um instrumento de encaminhamento dos nossos problemas e de tentativa de resolução dos nossos problemas então é uma atuação muitíssimo importante estar à frente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo e quais políticas públicas você já conseguiu colocar em ação nesse tempo que você está como vereadora e no mandato anterior também não, não existe mandato anterior assim né eu vou focar neste mandato que é um mandato de fato aonde eu venho construindo e aonde de fato eu venho colocando na centralidade aquilo que é do meu interesse e aquilo que de fato importa eu fiz muitas construções no outro mandato mas fora com a base que inclusive foi o que me levou para ser a mulher mais bem votada de hoje né ter feito mesmo que aquele espaço tentasse me castrar eu fui atuando pelas beiradas e construindo estando na Câmara agora a gente já tem aprovado uma série de políticas públicas muito importantes que não necessariamente são projetos de leis projetos de leis são mais difíceis de serem aprovados porque demanda ali do plenário de ser votado e etc inclusive votamos porque a gente sabe que a Câmara não está com a gente né de maneira alguma mas conseguimos aprovar por exemplo o projeto Prêmio Carolina Maria de Jesus que vai reconhecer as mulheres que atuam nas diversas pautas que envolvem a Carolina Maria de Jesus arte, cultura, combate a fome atuação dos direitos humanos bustos da Carolina pela cidade isso nós temos atuado muito fortemente também nas questões não só voltadas porque muitas vezes que aparecendo que a gente só fala de gênero e de sexualidade e de raça mas nós temos feito um trabalho incrível pela Comissão de Direitos Humanos de diligência nos centros de acolhida eu estive na Praça Princesa Isabel onde quase 400 pessoas moram na praça ali do lado da Cracolândia porque foram despejadas de suas casas através da comissão nós temos conseguido garantir água nós temos conseguido garantir chuveiro quente nós temos conseguido garantir que as secretarias respondam sobre tratamento hormonal sobre uma série de coisas que não é lei mas que são políticas públicas quando a gente resolve quando a gente se institui através das secretarias uma série de políticas essas políticas vão ficando elas vão sendo implementadas elas vão ficando enraizadas na cidade para minimizar o problema da população por exemplo a questão das habitações quantas ordens de despejos não chegaram durante a pandemia mesmo tendo vindo uma indicação orientação é isso que eu não entendo da justiça eu vou orientar indicar mas aí o juiz entende como ele quiser e acata ou não essa indicação sobre despejos e nós temos atuado junto à comissão de forma muito forte para evitar esses despejos e temos conseguido evitar vários despejos durante a pandemia então é uma série de políticas públicas que vem sendo realizada tanto através do mandato mas também através da comissão de direitos humanos Érica eu queria muito ouvir sua opinião porque é um fenômeno que a gente tem visto na política nos últimos anos a gente falou a gente falou até desse jeito novo de a gente fazer a disputa dos jovens na política e tempos atrás eu tinha percebido um fenômeno por conta dos estudos que eu fazia na época de populismo penal midiático uma grande entrada de policiais delegados e essa galera que está mais na área da segurança pública virando influenciador e depois um outro passo dessa galera adentrando a política com cargos dentro do legislativo e sendo eleitos em massa e sendo eleitos em massa que é o mais preocupante porque não existe projeto o projeto é o ódio é a manutenção disso como é que você vê isso? É a continuidade daquilo a gente cria a guerra cria o caos para vender segurança é assim que se organiza a gente cria uma sociedade violenta mas depois a gente vai vender casas em condomínios com muros e grades para dizer aqui é um espaço seguro essas pessoas se utilizam desse mecanismo desta forma para dizer olha eu sou um agente da lei eu sou quase um super herói porque eu olho os vídeos eu não perco muito meu tempo mas as vezes eu dou uma olhadinha nos vídeos desses caras e eu fico pensando gente mas eles deviam estar fazendo o filme da Malford porque eles são heróis eles são assim eles vão resolver o problema e nós estamos diante de uma sociedade tão fragilizada e tão violenta e violenta exatamente por conta da precariedade por conta do desemprego por conta da fome por conta da falta de escolaridade por conta da destruição da cultura da arte no nosso país que gera a violência que estes caras se colocam como salvadores da pátria como aqueles que se estiverem ali vão resolver o problema da violência e vão acabar com o medo e nós somos uma sociedade com medo o medo também faz parte o medo também é um projeto político então eles se utilizam deste medo para vender projeto porque não existe projeto eles se utilizam do medo para dizer olha se eu estiver lá é o que aconteceu com o Bolsonaro vamos acabar com a corrupção vamos destruir não sei o que neste governo não vai ter isso 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 e as pessoas estavam tão assustadas com o que foi a tal corrupção petista com o que é a ditadura genzista com o que é a mamadeira de piroca o kit gay e a pedofilia nas escolas que nunca existiu que nunca teve base verdadeira sobre isso mas que chega um herói nós precisamos destruir mitos nós precisamos destruir heróis nós não precisamos de heróis uma sociedade que pensa uma sociedade que se organiza uma sociedade bem estruturada não precisa de heróis ela se organiza por si só mas estes sujeitos se utilizam exatamente deste lugar para vender a salvação para vender a proteção para vender a segurança que eles não vão poder garantir nós sabemos disso mas também a precariedade das pessoas é tão grande que elas olham para aquilo e pensam é, é disso que eu preciso não aguento mais ser assaltada não aguento mais ter minha casa invadida não aguento mais isso não aguento mais aquilo e aí eles levam as pessoas na laia e enquanto tem essa corrente todo dia agentes de segurança pública entrando nesse espaço de heroísmo existe uma demonização muito grande do ativismo né uma corrente que diz que ativistas são vagabundos e enfim várias coisas assim e você sempre foi ativista né você tem todo esse background de ativismo como que você vê essa questão da perseguição ao ativismo no Brasil hoje em dia uma tentativa de manter as coisas como elas sempre foram e estão ainda né infelizmente nós temos avanços e nós não vamos negar os nossos avanços nós temos conquistas nós não estamos em um lugar de vítimas apenas ai coitadinhas sofredoras não sim coitadas e sofredoras sim porque veja como a sociedade nos trata veja como a sociedade trata os nossos corpos mas também guerreiras resilientes propositoras construtoras que estão de pé e agentes de transformação que se levantam todos os dias para transformar em uma realidade e a perseguição ao ativismo é porque transformar essa realidade significa transformar as estruturas do mundo significa dizer o meu lugar não é este eu não vou morrer aqui eu quero ter comida para colocar na minha mesa eu quero fazer do meu corpo da minha existência aquilo que eu bem entender não é justo que uns sejam bilionários e outros morem debaixo de uma lona em uma calçada pública esta é a proposição do ativismo não é justo que cada um possa sair como quer e eu tenha medo de usar uma saia de usar um decote o ativismo se propõe a dizer exatamente o mundo está errado a forma como se construiu não está boa e nós estamos aqui falando a partir de nossas vivências que é preciso mudar e transformar só que mudanças e transformações assustas porque mudar e transformar significa tirar aqueles que sempre sentaram na cadeira do privilégio que sempre tiveram o poder nas suas mãos e disseram onde cada corpo e cada vida deveria estar que eles não vão estar mais e aí eles precisam combater porque eles não querem abrir mão do poder eles não querem abrir mão da dominação eles não querem abrir mão deste modelo de sociedade que é benéfico apenas para eles e que tudo bem continue sendo assim e nós ativistas vamos lá meter o dedo na ferida meter o pé na porta tentar alertar a sociedade e dizer vamos acordar nós precisamos acordar porque quando nós acordarmos enquanto sociedade nós vamos entender o poder transformador que nós temos na nossa mão a injeção da alienação que é dada historicamente na sociedade para que a sociedade enxergue o mundo aqui por uma lente tapada e não veja o poder que tem nas mãos ela é algo muito forte que o ativismo tenta combater porque se a gente destrói a alienação a gente empodera o povo e o povo empoderado ninguém contém porque o poder emana do povo não das instituições não das estruturas o povo foi convencido de que quem manda é o parlamentar é o presidente é o capitão é o general e foi convencido disso através do medo do ódio da bala da violência da tortura com os torturadores depois sendo exaltados não é culpa do povo esta alienação mas o ativismo se propõe a combater isto e aí quando nós queremos combater isto nós vamos ser recebidos a bala a pauladas a pedrada porque nós temos que ser calados silenciados acatar aquilo e dizer ok este é o mundo eu vou viver aqui ter meu trabalhinho vou apanhar na minha casa quietinha vou ir me prostituir porque é a única forma que eu tenho de existir e está tudo bem vocês continuem com todos os poderes e nós vamos nos contentar com aquilo que sobrar as migalhas que caírem da mesa de vocês e nós estamos dizendo não, nós não queremos as migalhas nós queremos virar a mesa na cara de vocês com vocês em cima empurrar tudo e construir uma outra sociedade por isso estão perseguidos Erika agora falando um pouquinho de você para além das questões políticas quem é você no rolê? o que você gosta de ouvir? o que essa mulher escuta? o que essa mulher assiste? fora da pandemia nesse contexto da pandemia qual que é o rolê que você gosta de dar mulher? ai mulher olha eu sou eu já te falei eu sou sagitariana com ascendente de aquário então eu sou eu sou eu sou perigosa agora não mais porque até para ir no mercado é toda uma tensão né então depois da pandemia eu também não sei nem como vai ser a minha vida porque eu era livre eu ia e eu vinha eu saía de dia eu ia visitar os espaços culturais da cidade eu ia para o rolê à noite eu ia para uma boa bater o cu bater o meu cu sabe dançar um bom e agora eu não sei como vai ser isso isso me angustia muito mas pensando em o que eu gosto de escutar eu sou bastante eclética assim eu escuto de tudo um pouco sou muito pop eu sou popzeira assim mix FM o dia inteiro se deixada na minha cabeça ouvindo todos os pops do momento mas eu também tenho uma coisa a mais eu sou muito fã de Amy Winehouse eu sou viciada louca idolatro assim a minha diva Amy Winehouse né aí tem o pop Rihanna Beyoncé Shakira e etc mais Amy e depois eu gosto muito de MPB funk eu valorizo muito a produção brasileira assim sabe eu acho que o Brasil tem muita coisa boa samba uma boa Sione uma boa Alessi Brandão num bom legumes na brasa porque eu sou vegetariana né um bom legumes na brasa com bom samba pra mim tá perfeito assim tá ótimo não sou muito de beber não bebo muito porque passo mal sou daquelas que bebe e não dou piti porque eu não consigo nem chegar nesse estágio mas eu sou essa rolezeira bagunceira confuseira que vai aonde chama minha filha eu não tenho dessa não me chamou tem fervo tem gente boa tem conversa eu sou muito de conversar também eu sou aquela que vai pro rolê e fica querendo aquele assunto falar daquela coisa fazer aquela linha não gosto de ficar aquela povo que fica doido e esquece da vida pode ficar doido mas vamos ficar doido e bater um papo vamos ficar doido e dar uma profundidade aqui nesse rolê falar uma coisa conversar eu lembro daquele meme você bebe daqui 20 minutos você tá não porque a classe trabalha exatamente mas aí é que tá eu sou dessas eu sou dessa mas então mas você já pensou porque fulano disse mas sem ser chata porque tem gente que é pedante tem gente que você tá no rolê e a pessoa tá querendo te dar uma aula de sociologia não amor isso aqui é o rolê você pode até trazer uma problematização você pode até trazer uma observação você pode até falar uma coisinha mas assim a gente tá no rolê você quer fazer aula você abre um canal no youtube você vai pra aula sei lá você faz o que você quiser aqui é o rolê porque tem gente que perde a mão e se torna chata aí é complicado né é complicado cara mas eu acho muito louco isso de que a gente não sabe mais como a gente é no rolê né abaixando o clima a gente não sabe mais como a gente é no rolê porque o último rolê que a gente foi foi há dois anos né se a gente tem as nossas responsabilidades nossa eu acho que até eu acho que até mais ixi olha o último rolê que eu fui não faço nem ideia a gente quando você foi eleita a gente já tava na pandemia mas eu também sou caseira quando eu fui eleita a gente tava na pandemia eu não sou assim de boate eu gosto de fazer coisa na minha casa eu gosto de ir na casa dos outros ficar na minha casa não sou de sair pra ferver muito saio vou vou nos rolê mas assim geralmente na casa de alguém em algum lugar muito dificilmente que eu vou pra uma coisa na rua que aí sei lá uma virada cultural uma coisa assim mas não sou também de ficar muito pra rua saudade de tanta coisa né é 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 empinando uma pipa mas eu amei o desenho eu falei ai que fofo que lindo nananana aí eu pensei gente isso significa equilíbrio elefante pesado e eu amo elefantes eu sou doida dos elefantes um elefante pesado sério um né um bicho da terra maravilhoso tudo isso que representa o elefante a sua sabedoria e a pipa que é uma coisa leviana que os moleques soltam nas férias super leve pega uma sacola amarra ali uma rabiola joga no alto já pega uma linha já tá empinando já virou um rolê eu pensei os dois juntos significam o equilíbrio a sabedoria o peso e a leveza e a descontração da pipa eu falei quero agora preciso eu amei e equilíbrio sempre porque aqui também eu tenho um coração e uma mente que linda uma mulher equilibrada né ai mentira amiga eu tô toda desequilibrada ai eu amei e Erika voltando um pouquinho pro papo de política porque a gente não vai e volta eu estou na missão de acabar com o clima mas é bom sair porque eu não sou só política essa coisa de você ter sido a vereadora mais bem votada adorei o bem votada de 2020 e tal o que você sente que vem de responsabilidade com isso de você estar nesse espaço e saber quem foi a galera que votou em você qual que é a responsabilidade é a responsabilidade de levar adiante aquilo que as pessoas depositaram em mim essa confiança essa credibilidade essa esperança de que o meu corpo e a minha voz e o meu projeto político pode sim significar uma mudança pode sim significar uma transformação pode sim representar outros lugares e outras possibilidades para aqueles que são demarcados como objetos na sociedade esta é a minha responsabilidade de entregar o meu melhor de fazer o melhor trabalho possível de continuar conectada com as bases de não esquecer de onde eu vim para onde eu vou e o que eu quero construir e com quem eu quero construir é só isso o resto a gente tira de letra porque é ter compromisso é ter ética é ter transparência é isso que as pessoas esperam que eu represente uma mudança que eu represente uma transformação que eu leve os anseios as angústias e as batalhas dela para dentro daquele lugar que é tão fechado para a sociedade através do meu corpo é isso que eu sinto e a galera que trabalha com você você decidiu trazer mais representatividade para dentro do seu gabinete total total tem travesti tem mana preta tem bicha tem pessoal com deficiência é uma loucura assim tem acho que homens brancos acho que um é trans e o único homem branco cis é o Flávio não tem outro aí o outro homem branco é uma bicha e só tá bom depois é tudo delas mas eu sinto que é uma coisa natural você sente isso também tipo para a gente a gente estava percebendo que essa semana a gente já teve pessoas pretas aqui e não foi uma coisa que a gente colocou tipo vamos chamar pessoas pretas estamos precisando chamar pessoas pretas só veio porque são as pessoas que a gente acaba se relacionando eu não pensei isso também mas eu já sabia meu gabinete tem que ser diverso rebuceteio tem que ser plural mas eu não fui ai aqui quantas pessoas negras já tem não eu fui olhando fui falando você tem você tem porque também tem que ter uma bagagem para entregar estamos com a mulher mais bem votada em uma sociedade como a nossa e as pessoas que estão lá precisam ter responsabilidade e entender eu também preciso delas para construir as pessoas que estão ali fazem parte do meu projeto político as pessoas que estão ali fazem parte do que eu acredito e elas estão ali porque eu acredito nelas também porque eu escolhi elas para estarem do meu lado construindo a visão de mundo que eu quero e ai o fato delas serem travestis serem negras serem deficiência é só o que as compõe enquanto indivíduas e o que nos aproxima mas elas também são um braço importante para mim porque se o meu jurídico se a minha comunicação se quem encontra da minha agenda se a minha articulação não tem a responsabilidade e a consciência e o voto de confiança de que nós estamos aqui representando a população de São Paulo que me elegeu e que espera que nós entregamos um projeto não serviria só ser negra travesti e etc então são pessoas que também são competentes são pessoas que também são profissionais e que são profissionais que muitas vezes são ignorados pelo mercado porque quando olham pensam mas essas pessoas não podem ser profissional posso dizer tem muita travesti tem muita mulher preta tem muita bicha babadeira boca de confusão entregando o tempo inteiro e quem perde é a sociedade e não reconhecer isso com certeza e um assunto que eu queria trazer o Lança Brava é um podcast apartidário o Lança Brava não tem partido não tem alinhamento eu e a Andresa temos somos de esquerda isso né declaradamente declaradamente de esquerda e eu acho que a esquerda está num momento complicado está num momento em que é muito conflito interno dentro da esquerda não existe uma união não que eu seja assim ai gente vamos se unir vamos juntar e ir para um bem maior porque eu acho que tem que resolver os conflitos e meio que chegar em alguma coisa antes de falar isso mas como você vê essa questão dos conflitos que estão acontecendo dentro da esquerda como você vê a situação da esquerda no Brasil atualmente bom a esquerda é composta por pessoas humanas e nós humanos somos complexos tomamos divisões de mundo diferente vivência diferente e acho que os conflitos são saudáveis desde que a gente não perca a essência da nossa luta e desde que a gente faça aquilo que a minha avó sempre me ensinou roupa suja se lava em casa eu não preciso ir para a internet eu não preciso ir para os espaços públicos para querer lavar uma roupa suja de quem está correndo do meu lado porque por mais que eu tenha uma divergência com o seu partido porque por mais que eu entenda que a luta tem que ser feita dessa maneira tem que ser feita daquela maneira que eu acho que tem que ser assim ou que tem que ser assado no frigir dos ovos o nosso objetivo é o mesmo nós queremos uma sociedade menos capitalista nós queremos mais direitos às mulheres a comunidade LGBT o combate ao racismo pelo menos esses deveriam ser os princípios da esquerda a valorização da classe trabalhadora o fim das divisões de classe na verdade que nós vamos aí construindo e buscando este lugar para existir mas nós vamos ter conflito nós vamos ter visões de mundo diferente vai ter gente que vai achar que ser esquerda é tacar fogo nos lugares e está tudo bem outras vão achar que é sentar e dialogar com os donos do poder nós só temos que entender vamos entendendo qual estratégia e qual tática vai funcionar melhor e como nós dá para unir as duas dá para fazer de um jeito que no final a gente tenha direitos a gente retire agora a guerra ela é prejudicial a competitividade ela não diz sobre a esquerda mas ela diz sobre o ego ela diz sobre as pessoas que estão ali não é sobre o propósito de mundo porque se o meu propósito de mundo ele é equânime ele é participativo eu vou tentar me alinhar com você ainda que eu não ache que a sua forma de fazer é a melhor maneira de se fazer ainda que eu espere que a gente faça de outro jeito mas eu vou tentar sentar com você e dizer vamos tentar aqui encontrar um consenso um caminho porque o que nós queremos é a mesma coisa agora se eu não abro espaço ao diálogo estando no mesmo lado político das pessoas o que eu estou preocupada é com o meu ego o que eu estou preocupada é com como eu vou terminar dizendo eu fui o herói da história a forma como eu pensei que tinha que ser foi a forma vitoriosa acho que isso é uma perda de tempo acho que isso é uma dispensa de energia de coisas que a gente não pode ter a esquerda tem uma responsabilidade muito séria a ser cumprida nós temos que mudar este país nós temos que dizer que da forma como está não dá que do jeito que está não está bom para ninguém a não ser para aquele 3, 1% do povo mais rico que detém os meios de produções que não é a classe média a classe média se sente mas a classe média é salariada é trabalhador é proletário você vai para a média igual pode não ser da linha de frente de produção mas não é não é quem detém os meios de produção não é quem destina para onde as coisas vão estes são os nossos inimigos né e a classe média também acaba se tornando nosso inimigo porque são um bando destapado que cai na ilusão de que são donos do poder mas não são e aí nós precisamos entender como que a gente une as nossas forças porque as diferenças existem as diferenças são saudáveis eu dizia isso sobre o feminismo mas elas não podem servir para nos segregar elas não podem servir para que a gente se destrua entre nós inclusive porque este é o projeto político de direita a direita quer jogar uma bomba minada no meio da gente e falar ficam aí se degladiando se matando entendendo qual tweet está melhor do que qual enquanto a gente vai aqui aprovando os projetos contra os direitos de toda a sociedade a gente tem que ser mais inteligente do que isso você acha que vai existir um Brasil pós-Bolsonaro? Olha, eu estou aqui lutando para construir esse Brasil pós-Bolsonaro o povo brasileiro é um povo resiliente desde a invasão dessas terras nós vemos sendo resilientes nos restaurando nos reconstruindo nos reerguendo tentando tomar fôlego para construir diferente eu acho que o Bolsonaro a história vai mostrar que as grandes crises elas servem para que depois nós tenhamos transformações importantes nós vamos para as crises todas as grandes crises da história tiveram as suas grandes crises e depois a sociedade deu uma avançada a sociedade foi para um outro patamar então eu espero que Bolsonaro tenha levado a gente ao mais fundo do buraco e que a partir disso nós possamos nos reerguer nós possamos nos levantar nós possamos nos reconstruir e retomar este Brasil que é nosso da mão desses saqueadores não vai ser uma missão fácil mas eu me coloco como uma dessas artilheiras dessas guerreiras aí ao lado de mais outras milhares que vão fazer e lutar para que o país saia desse horror que nós estamos vivendo e quando a gente pensa nisso de pós-Bolsonaro a gente está se aproximando já de uma eleição em que ele provavelmente vai ter Lula e Ciro como concorrentes que fala? concorrentes adversários adversários políticos talvez seja a melhor palavra e a gente já viu isso acontecendo em 2018 e rolou uma rixa ali entre Ciro e Haddad no primeiro turno e acabou nessa discussão que não levou em nada e eu não acredito que tenha sido por isso que o Bolsonaro ganhou claro que não tem todo um outro contexto mas a gente está se aproximando de mais um momento de tensão e polarização muito grande no Brasil no ano passado como que você enxerga esse contexto? como você enxerga como vai ser essa eleição baseada no que a gente tem agora? olha, é difícil tentar fazer previsões de como vai ser até 2022 eu estou esperançosa de que as pessoas entendam que Bolsonaro não dá e que não tem viabilidade que não é possível e que ele enganou a todo mundo e as pessoas façam uma outra escolha que aparentemente está aí para ser o Lula o grande nome que está sendo disputado para vencer Bolsonaro mas assim não tem condições de fazer uma previsão porque o Brasil nos surpreende a cada instante a cada segundo a gente olha e fala meu Deus mas a gente não está vendo por aqui o que aconteceu? de repente mudou-se a rota mudou-se as visões mudou-se a forma de pensar eu só posso prever que o Brasil é maior do que Bolsonaro e de que nós estamos diante do pior político que já tivemos experiência eu com meus 28 anos de idade e que nós fomos enganados os que votaram em Bolsonaro eles foram enganados boa parte não os fanáticos bolsonaristas aqueles que são malucos mas a gente vê por exemplo na própria Câmara muitos dos vereadores se elegeram através de Bolsonaro e hoje não são mais do grupo de Bolsonaro isso tem acontecido no país a rodo então eu espero que estas pessoas e a sociedade que não faz parte do grupo político também tenha olhado e falado que merda olha o que nós caímos olha onde nós estamos e derrube destrua Bolsonaro é complicado a gente falou a gente falou de polarização das disputas entre as esquerdas você está no PSOL sim é um partido bastante plural tem bastante correntes no PSOL você gosta de estar dentro desse partido como você se vê eu acho que é o partido que mais me cabe neste momento eu acho que é o partido onde eu consigo mais dialogar é o partido onde eu vejo mais coerência é um partido onde nunca nenhum parlamentar esteve envolvido em crimes de corrupção então é um partido onde nós temos mulheres travestis eleitas onde de fato o partido coloca ali o fundo eleitoral e compra não estou dizendo aqui que é um partido perfeito eu nunca diria isso porque não é porque nada o é perfeito ainda mais em política ainda mais em lugares que são administrados por homens brancos e etc mas é um partido que dá para dialogar é um partido que dá para construir é um partido que dá para acreditar e eu me vejo como alguém constrói o pessoal alguém que batalha pelo pessoal para que o pessoal seja cada vez mais preto para que o pessoal esteja cada vez mais nas periferias para que o pessoal represente cada vez mais os interesses da classe trabalhadora da comunidade LGBTQIA+, tenha dirigentes mulheres e etc eu me coloco nessa batalha para que o pessoal seja um lugar acolhedor e possível de sonhar uma sociedade através da política com estas indivíduas com estas pessoas mas não é um lugar perfeito mas é um lugar que a gente vê condições de batalhar disputar por aquele espaço e como você vê a questão do distanciamento da esquerda com quem a esquerda deveria representar que é a periferia as classes mais pobres porque existe uma aversão dessas classes com relação à esquerda um abraço mesmo dessas pessoas à ideologia do Bolsonaro quando ele foi quando ele era candidato como que você vê o que a esquerda deve fazer para chegar mais perto dessas pessoas eu acho isso muito triste eu lamento muito e atuo o tempo inteiro inclusive com aquela tweet falar de BBB falar de outras coisas que interessem as pessoas para tentar barrar isso destruir tirar essa barreira que distancia a gente muitas vezes porque a gente fala de uma linguagem acadêmica um discurso robusto difícil de ser compreendido que não está trazendo as urgências e as necessidades desses espaços porque nós temos que entender a política de duas maneiras o lugar do sonhar o lugar do construir o lugar do idealizar e batalhar para conseguir aquilo e o lugar da emergência o lugar da necessidade eu não posso ficar falando para as pessoas vamos fazer não sei o que a plenária quando as pessoas querem comer quando as pessoas estão sendo agredidas pela polícia quando as pessoas não tem onde morar essas necessidades também tem que ser tratadas como prioridade e os interesses da periferia e os interesses da comunidade LGBT e os interesses desses grupos sociais também tem que ser tratado como um debate político porque isso aproxima e eu sinto falta muitas vezes disso eu sinto que às vezes o discurso fica restrito a uma bolha que já convive que já tem alinhamento ideológico que fala a mesma língua e não se preocupa como que eu vou acessar e despertar interesse naquele jovem de quebrada que está interessado em falar de outras coisas mas que a vida dele é fundamental para a esquerda que a política que nós estamos desenvolvendo é sobre este jovem é sobre esta mulher é sobre esta mãe que vai olhar muitas vezes o discurso você vai falar para o que é isso não é disso que eu quero falar então a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente fala o que a gente coloca porque às vezes o pensamento é ok é super certo mas eu não preciso dizer desta maneira se eu quero abraçar uma galera que não foi formada em política que não se constitui em política se eu quero falar com a tia do barzinho da esquina de bala se eu quero falar com o tio do carro do ovo se eu quero falar com o moleque que fuma seu baseado no fim da tarde no final da aula eu preciso entender como eu trago esse discurso que é importante esse debate que é importante mas sem utilizar uma linguagem que afaste mas sim uma linguagem que aproxima e eu sinto sim que a esquerda falha muitíssimo nisso eu me policio eu me vigio e eu tento me corrigir e dou o meu máximo não sei se é certo mas dou o meu máximo para tentar criar essa proximidade e para tentar fazer com que as pessoas olhem para mim e digam pô dá para pensar política sem abrir mão daquilo que eu sou da onde eu estou e do que eu gosto Érica muito obrigada a gente está chegando ao fim desse bate-papo tão gostoso vamos chamar a parte 2 né por favor já aceitei oba já fica o convite aqui deixa suas redes sociais para a galera te encontrar deixo Instagram é Hilton Underline Érica Facebook é Erika K Hilton e Facebook não desculpa Instagram Hilton Underline Érica Twitter Erika K Hilton e Facebook Erika Hilton Erika muito obrigada mesmo por ter vindo conversar aqui com a gente muito enriquecedor mais uma vez esse papo ter uma representante da nossa sociedade em um lugar como a Câmara em um lugar como a política que parece tão inacessível para a gente é muito importante para a gente aqui no podcast então muito obrigada de coração e muito boa sorte ocupando esses espaços para nós e pelas pessoas que você representa muito obrigada aí de coração e muito obrigada você também que acompanhou esse nosso papo não se esqueça de seguir a Erika claro e seguir a gente nas nossas redes e se inscrever no nosso canal e no nosso canal de cortes também todas as redes com essas redes lança braba e é isso estamos até no Tinder no LinkedIn TikTok TikTok Facebook Instagram todas essas redes aí e depois você que está ouvindo a gente no Spotify passa no YouTube porque essa mulher aqui está entregando beleza para você ver essa linda lindíssima inclusive para ver a tatuagem que ela mostrou aqui para a gente lindíssima lindíssima confere os nossos cortes também muito obrigada nossa brava vai ficar por aqui até a próxima tchau 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 tchau